Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Ellison do Estúdio WInfo trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é um vídeo teste. Bom galera, eu estou testando aqui o microfone Dixong DM10 versus o meu antigo que é um Bright de mesa que eu comprei no supermercado. Ele custou 10 reais esse Bright e esse Dixong custou 20 reais que foi 10 dólares mais ou menos esse valor aí. Bom, eu vou deixar um teste aí agora depois que eu terminar de falar com a comparação entre um microfone e outro. Nesse momento também eu estou usando ele para fazer a gravação desse áudio. Acredito que você vai ficar com a imagem de fundo, não sei qual é a imagem que você vai ficar de fundo. Vai ficar alguma imagem, eu não vou aparecer no vídeo. É isso galera, continue agora com o teste. Até a próxima. Bom, esse é o teste do microfone da Bright de mesa. Vamos lá ficar com o teste. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Bom, aqui é o teste do microfone da Dixong DM10, o meu novo microfone. Vou fazer uns testes com ele agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse foi o teste do microfone. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.